Senhoras e senhores, bem-vindos ao desfile de Elma Aveiro. Olá, se me deixaste cair, eu mando-me ter-te. Olhe para a câmera, meu. Belda-lhe. Gira, amiga, gira. Gira, gira. Vamos poder lá no meio só porque eu tenho as duas a mais. Gira um pouquinho, gira, gira, gira. Gira, gira outra vez. Gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Sempre tudo igual, tão certo e real, como o sol nasceu. Era uma vez a canção de amor. E vira, e vira, enganaste-te. Fizemos promessas que eras só meu e eu só teu. Momentos tão lindos que passámos juntos naquela praia. E no carnaval, eu de bermudas, tudo a mini saia. Mr. Gay, quer mistar nos teus braços. Mr. Gay, quer baixar nos teus braços. Mr. Gay, quer baixar nos teus braços.